Daqui a um mês, seis anos de stream. E, mano, tudo que foi produzido aí tá nos altos. Mano, no nosso tempo de vida vai ter uma inteligência artificial que vai compilar tudo, tudo, tudo que a gente já produziu, que a gente já conversou, que a gente já falou e a gente vai ficar imortalizado pra sempre. Numa inteligência artificial que depois que a gente for pra outro plano, as pessoas vão poder conversar com a gente. E isso já está sendo desenvolvido com o Apocão, velho. O síndico, ele tem data base do Apocão insano, velho. Caramba, do nada! Imagina você jogar o seu CS com essa camisa clássica da SK e se sentir o próprio Coldzera no auge. Então conheça a Exotics, loja que tem réplicas de primeira linha das camisas mais daoras do CS. Como as clássicas da SK, da Liquid, G2, Spirit e tem até da G3X FC. E o mais legal disso tudo é que comprando duas camisas, você ganha um manguito de brinde. E tem mais uma coisa ainda. Usando o cupom R41, você ainda ganha 5% de desconto. Então não perde tempo, link aí na descrição e também no comentário fixado. Você é o famoso blind frog? Ué? Você é o famoso blind frog? Blind frog o quê, pô? Blind frog é ele mesmo, Rissi. Tu é brasileiro, filha da mãe. Tu é brasileiro, cara. Blind frog, cacete. From Brazil, from Brazil. Blind frog, zero, 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 zero. Blind frog é o único aninho. E aí todos os bastidores aí, ó. Colocou já tudo? Tudo colocado. Tudo certo. Com a cadeira. Opa, eu vi. 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 Pra dar sorte. Bom ver vocês, viu? A gente se tromba. Valeu. Foi. Vamos melhorar na baliza, né, Limas? Ah, lá. Nem sabe como eu fui, pô. Foi mal. Marca a baliza e vai pra bike. Não tem erro. Tá. Caramba, abandona. Abandona e vai pra bike. É mais fácil. Corre, mec. Compra motinha elétrica, esse papo. Não tem nem que se preocupar em estacionar. É, né? Foi de graça, galera, aí, né? O que você tá rindo aí, ó? Se lascou. Tem os penzudos, as penzetes e tem os pentelhos. Tá. Eu conheço essas três aí. E como eu falei, tem o Peng MCS, tem os tradicionais, a torcida mais antiga do Brasil. Tem os crias da P. Crias da P. E penquecas, a torcida mais gostosa do Brasil. Que isso, Pocão? Olha lá. Nossa, esse aqui... Ah, esse aqui é pra você fazer o chocolate. Esse aqui tá na... Nossa. É, que eu juro que eu não fiz nada demais, velho. Isso aqui, ó. Começou a dropar de tudo que é lado, velho. Só dá os caras, velho. É, mas o gol de falta não vai sair, não. Aqui, tá louco? Nosso goleirão pega tudo. Bora, vem a cobrança de falta. Tchau. Vai fazer o fakezinho do Capitão, velho. Quando começa esses fakezinho do Capitão, a lá, BT, Tigrão. Cê sabe, né? É o vambi genial bagra. Eu... Eu vou fazer um fake aqui, cês vão indo lá. Esse aí é o... Olha lá. Olha lá. Lá foi o Twists lá pra fazer o fake B. E o pessoal tá indo A, ó. Tática 1999, Tigrão. 1999 aí, ó. Sacou? Primeira... Pô, velho. Primeira semana como Capitão. Ele já lançou. Eu vou atacando tudo, não vou me ver. Cês vão colando A. E agora é com essa que a gente vai ganhar da Face, velho. Para de terraso. 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 Estrutura alemã. Estrutura alemã. Ó. Estrutura alemã. Ó, lembra que tinha um volante, uns antigamente, cê ficava jitando? Não, 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 não. Para, não é. Não é pra fazer isso, pô. Meu Deus. Isso aqui é ele breca... Para, cara. Calmo, calmou. Shhh. Ó, ó. Para, para. Vamos lá, cara. Para, para, para. Para, para, para. Para, para, para. Não é pra fazer isso, pô. Parou, parou, parou. Parece um mestre de obra com esse lápizinho na orelha, tá ligado? Para fazer a marcação. Cara. Não pode fazer isso, Beto. Olha, olha, olha. Para, olha. Cara, não pode. Para. Não pode fazer isso. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não, mas eu tô falando isso aqui só. Fala, garotinho. Fala, Liminha. Como é que tamo aí na câmera exclusiva? Ah, te peguei de surpresa, hein, garotinho. E Liminha também. Olha só. Tava assistindo o cacete, moleque. O cacete em português? Tava dando uma garçal aqui. Vai aproveitar teu negócio. Tá lá. Não, é isso então. Fala, rapaz. Ah, esse era o salvo? Esse era o salvo. Ah, tá. Não, o nome do grupo é Machistas Angolanos. Aí. Tá cancelado. Aí, machista, cara. Tá taxado. Falou. Aí. Tá aí. Inclusive, ó. Tava dando uma observada aqui. Tem uma equipe, Tigrão. O pessoal vai chegando. Tem duas mulheres ali da comissão da nave, Tigrão. Elas vão e posicionam as folhas na mesa de cada jogador e tal. É uma loucura, velho. É uma loucura. Uma estrutura aí. Não tá fraca essa estrutura da nave do Blade, não. Essa comissão dele aí é coisa fina, viu, Tigrão? Não é só... É isso aí. Ó lá. Ó lá. Anotando, ó. O Blade tá anotando. Ó, cadê os caras do sol aqui, ó? Tá no coração, tá ligado? Tá rezando um ave-maria. Tá, né? Não é? Aí, ó. Cadê a folha? Ó lá. O arroz doce chegando na base da fé aí do chat. Gaulês e Tigrão. O Albert está aqui, né, contribuindo com o nosso estudo, falando... Agora faz todo sentido a VP ser guardiã do tier S. Porque o Jamie é a cobra que ataca os ninhos. Reflitam. Pô, tá aí. Não tem essa parada? É, e pra uma cobra engolir esse ovo é papum, porque cobra... Papum! Papum! Cobra engolha até ovelha, né? Papum, mano. Que é o ovo. Tem vários... A cobra, ela se alimenta desses ninhos de ovo aí, Tigrão. A cobra, ela tá pelo ovo, Tigrão. Se eu fosse um... Eu sou um cara baixo. Se eu fosse bom no basquete, eu ia querer já mostrar minha habilidade pra uns caras nadavis. Os caras vão... É que nem você, BT. A galera olha pra você. Não dá nada pro teu futebol. Imagina essa cena, uns gringos assim, te tirando total. Aí você chega, vertesando. Tá good. Pá! Levantando. Peito. Limba. Eu tô falando, pô. Pensa com carinho. Beleza. Problema aqui no meu relacionamento, Tigrão. Que a Letty tava falando que, mano, esses últimos tempos tava roncando muito, muito. Falou, mano, uma britadeira. Tipo, baguzela. Parou? Parou. Em cinco dias, acredita, velho? Aparentemente, velho. Alimentação, né? Exercício, pá. Colû... Tchau, tchau